Oi amigos tudo bem com vocês eu espero que você esteja muito bem o que que você tem feito para cobrir os cabelos brancos você tem gastado com tinturas que tem estragado seus cabelos e não tem resolvido a cada 15 dias você precisa retocar a raiz por isso essa receita de hoje contém todos os ativos que você vai precisar para não só cobrir os cabelos brancos existentes como também prevenir que cabelos brancos nasçam é uma receita poderosíssima com produtos caseiros mas que vai te proporcionar um resultado profissional é importante gente seguir cada passo da etapa da receita né como forma de preparo aplicação tempo de uso para que você tem esse resultado que você precisa e antes de ir para o vídeo vou te pedir não se esqueça de deixar o like no vídeo o seu joinha faz com que eu entenda que você está gostando dos vídeos do canal isso é muito importante para que eu continue passando mais vídeos como esse e faz com que esse vídeo chegue a outras pessoas então não se esqueça de curtir deixe seu comentário aqui abaixo porque você é muito importante aqui no canal e somente através do seu comentário é que eu sei que você esteve aqui abaixo assistindo o vídeo tá bom então comenta gente deixe seu nome é a sociedade que você mora quantas perguntas você quiser e quantas sugestões de vídeo eu vou ler te responder o mais rápido possível agora vamos lá para o passo a passo dessa espetacular receita primeiro nós vamos precisar de uma colher de sopa de rena em pó essa rena ela é 100 por cento natural ela é proveniente de uma árvore e vocês encontram ela facilmente em longe de produtos naturais ou até mesmo pela internet no mercado livre tem mas tem que ser essa 100% pura tá é uma tintura vocês encontram ela para cabelo loiro para cabelo ruivo para cabelo castanho até para cabelo mais escuro vamos usar uma colher de sopa e se você me perguntar se ela é compatível com outras químicas é sim gente ela não influi em outras químicas do cabelo tá pode usar tranquilamente o próximo ingrediente que nós vamos usar é o soro fisiológico porque o soro fisiológico nesse produto gente o soro fisiológico vai ajudar a hidratar os cabelos enquanto você estiver pintando com a rena você vai estar hidratando os cabelos com o soro fisiológico além de ajudar a controlar o ph do cabelo você vai usar aproximadamente meia xícara é o suficiente para que fique uma textura boa para aplicar nos cabelos o próximo ingrediente gente é o vinagre de maçã o vinagre de maçã vai ajudar a fechar as cutículas dos cabelos cabelos porque ele contém o ph ácido então vou manter o cabelo mais hidratado mais brilhoso bem revitalizado e vai ajudar a fixar também essa rena no cabelo agora é só misturar bem bom gente misturei ela fica nessa textura uma textura bem cremosa e boa para passar no cabelo agora vou explicar para vocês passo a passo a forma de aplicar a rena nos cabelos nos cabelos previamente lavados e secos aplique a rena em toda raiz e comprimento dos fios deixe agir por uma hora depois desse tempo enxague bem para eliminar todo o produto e finalize como desejado faça esta aplicação uma vez a cada dez dias para ter os cabelos super bonitos jovens e revitalizados gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não se esqueça de clicar no gostei deixe todas as suas dúvidas sugestões aqui nos comentários que eu terei um grande prazer de responder a todos se você ainda não está inscrito no canal se inscreva e vem fazer parte dessa família que está crescendo todos os dias gente um grande beijo e até o próximo vídeo tchau